Música Boas perguntas, sejam bem vindos a mais um vlog desta vez um unboxing de um produto muito curioso que eu quando tive conhecimento pedi à marca para me enviar uma unidade de teste que é o Marantz Professional Tower e basicamente é uma solução all in one de microfone, câmera e até tem LED sei lá, mount shock, tem tudo num só basicamente é tudo aquilo que vocês precisam se fazem streams ou podcasts a partir de um portátil em qualquer local e eu tive curiosidade em testar esse produto e mandei vir para experimentar eu vou-vos mostrar o produto em si sem ligar e depois hei de ligar e fazer lives e experimentar em tempo real em vez de fazer uma review a um tempo mostrar tudo num único vídeo irei mostrar-vos e vocês vão-me perguntar como é que se está a sair e vocês vão ver se o som melhora de microfone nas lives se a qualidade da imagem também melhora mas pronto, hoje é mesmo para vos apresentar este produto que não é novo este produto foi lançado no ano passado há um ano mais ou menos em abril de 2018 este jogo, este acessório ou este periférico, digamos assim ganhou prémios de design e obviamente de qualidade a Marantz é uma empresa que faz produtos profissionais sobretudo a nível de som portanto, de alta fidelidade nem sequer tem nada a ver com esta área nossa mas mais para áudio e pronto, vou mostrar-vos a caixa que é esta torre torre e eu vou basicamente mostrar-vos depois já tirada da boxe não vou estar a fazer que isto é gigante aí vocês podem ver aqui pelo menos o que diz sem aqui muitos reflexos portanto, câmera HD grava a 1080p não tenho a certeza se é 60 frames mas acho que é 30 tem um microfone de condensadores e tem este red este ring este em LED para luz dá imenso jeito de iluminar quando estamos fora do nosso setup ok? basicamente é um produto que tem ainda por cima sockets USBs extra tem total controle sobre o mute sobre a câmera quando está a gravar e ainda faz de hub para USB porque eu acho que ele tem saída para duas ou três ligações USB ok? e tem também mount shock incluída no próprio no próprio torre e também o pop filter para o microfone mas vou-vos mostrar vou-vos dar aqui um pequeno cortezinho para saltarmos então para o produto quando estiver fora da caixa e pronto malta temos aqui já então a torre e podem ver aqui o aspecto dela isto obviamente que é demasiado aparatoso vou-me afastar aqui um bocadinho tem aqui o braço do microfone este é o microfone tem o pop o pop filter ok? e vocês podem esticá-lo como quiserem provavelmente não dá a mesma flexibilidade que um braço próprio para isto mas reparem que isto é um all-in-one ele tem esta base eu estou-vos aqui a mostrar ele é pesado não sei até que ponto vocês podem andar a mexer o microfone e ele a ban e seja fixo lá está isto só com a utilização é que vos vou mostrar mas pelo menos isto é a parte de trás e vocês aqui podem ver podem rodá-lo aliás não é a parte de trás é a parte da frente peço desculpa que está aqui a câmera não é um autêntico transforma vocês podem rodar a câmera cá está 360 graus por isso é que me fez confusão ok? a câmera roda aqui a próxima mais um bocadinho e sim o braço fica virado para nós a câmera fica virada para onde vocês quiserem 360 graus e depois temos então aqui eu vou tentar ligar para vocês verem as luzes ele traz um mais branco e outro mais brilhante que vocês podem encaixar penso eu que seja isto não é? ok? eu tenho que ver como é que é nas instruções não tenho a certeza como é que isto encaixa ok já vi o que é não acho que não é assim ele tem outro por baixo ok? e eu tenho que tirar pronto eu não vou tirar com medo de partir mas vou experimentar e ver como é que é depois ok? então provavelmente sai está aqui a câmera ok? ele tem então parece-me a mim esta amarela e estes dois mais brancos um mais cinzento uma coisa que eu reparei eu não sei se isto sobe cá está abrir as coisas sem ler as instruções eu não tenho a certeza se a câmera é fixa eu creio que ela poderia subir um bocadinho mais mas não tenho a certeza tem aqui os controles já o microfone já me está a abraçar por trás mas pronto isto não dá muito jeito maltenho eu não tenho aqui basicamente um setup de unboxings mas vocês podem ver aqui o brightness isto é o controle da luz da câmera vocês podem controlar aqui a luz e a gente já vai tentar testar isso controle da câmera microfone mix pc ou micro mínimo e máximo vocês podem ligar aqui uns aos escutadores jack 3.5 ok o que é que há aqui mais que eu vos possa mostrar a base é pesadita é muito importante é o fio do microfone está todo inserido dentro da estrutura ou seja não há fio do microfone solto ele vai pelo braço ele vem daqui da base segue o braço por dentro aqui tem outra vez uma saída que é para o braço dobrar e depois vem até aqui ao microfone ok em relação ao microfone não sei obviamente a qualidade dele mas ele é simples portanto e é um microfone que não passa despercebido portanto uma pessoa pode ter ele fixo na boca ok podemos levantá-lo provavelmente ok só queria perceber se a torre sobe mais ou menos para ver o braço obviamente que isto é uma solução malta eu bom setup como este provavelmente não é a melhor opção porque eu gosto de flexibilidade gosto de ter a câmera e mexer a câmera e não ter que mexer a câmera em função de microfone mas acreditem que parece-me uma excelente ideia quando vocês vão à casa de alguém gravar a algum local levam este aparato sim ok não é propriamente leve mas provavelmente é preferível levar esta peça única do que estar a levar microfone câmera braço portanto tudo em separado e ter que montar basicamente vocês tiram isto da caixa estava ali vendo a caixa não traz bolsa de transporte mas provavelmente vocês poderão arranjar qualquer solução que seja ok ah e estávamos aqui não mostrei atrás duas cidas USB 3.0 pelo azul auxiliar alt ok do PC ele traz portanto ele é USB Type-C ok como há as ligações atuais dos telemóveis eu ligo aqui atrás e depois tem USB USB 3 também para ligar ao PC eu se calhar vou até já ligar e pelo menos depois experimentarmos não vou experimentar obviamente o microfone espero que não haja interferência com a ligação deste microfone mas aqui a ideia é mostrar-vos a luz portanto eu vou desligar se calhar um micro espero que não haja qualquer conflito com o meu microfone e com o microfone basicamente vou aqui experimentar ligar sem se vai acontecer de reconhecimento ok não faz nada tem que ver se tem que instalar alguma coisa ou não ou se sequer ele está alimentado eu acho que ele é alimentado à parte ok eu estou a ligar ah sim ele é alimentado à parte por isso é que ele não liga tenho que ir buscar ali o transformador ok pessoal isto é um bocado awkward isto é obviamente uma uma unidade que roda as redações não traz o transformador vou ter que falar com a marca para me mandarem o transformador acontece obviamente mas pronto a intenção também deste vídeo era mostrar-vos a torre em si e depois eu quando receber então o transformador agora estava a ver que ele não é alimentado por USB nem fazia sentido todo este aparato ser um único USB ele tem uma alimentação externa por um transformador eu já tinha reparado na caixinha estava vazia ali não liguei pensei que era a caixinha de todos os cabos que vinham de fora mas pronto obviamente que este é um produto que anda a saltar de redação em redação e provavelmente ninguém reparou e o transformador poderá estar fora eu vou pedir e depois volto a fazer mostrar-vos em live vou-vos mostrar obviamente ou faço até outro vídeo se eu preciso vocês gostarem se gostarem se quisessem saber mais um bocadinho sobre esta Tower da Marans ora sou o Rui do futuro e voltei atrás a este vídeo só para vos complementar então com aquilo que vos faltava mostrar que é exatamente a luz já tenho o transformador já tenho luz e rapidamente vou-vos mostrar antes de passar a palavra outra vez ao Rui do passado para vos continuar então a apresentar esta solução de microfone a Tower da Marans malta a luz é simplesmente fantástica e já vamos fazer o teste reparem é só ligar eu só liguei isto à corrente para vermos a luz portanto não liguei o microfone nem a webcam para não fazer interferência isso eu depois irei fazer em live como já disse mas reparem posso virar para vocês a luz dá para regular a câmera para cima e para baixo ao vosso gosto o que é que acontece agora estou se calhar a câmera vai se passar um bocadinho não liguem à cor mas é para vocês verem e há o regulador de intensidade da luz portanto desde o desligar ligar e até reparem só a iluminação eu daqui a bocado já vou fazer o teste vou desligar as softbox e vamos ver como é que ele ilumina só esta luz reparem a luz parece-me ser bastante forte vão aqui mais baixo que é para não ficar passado e uma coisa muito interessante que o meu já tinha mostrado e já agora vamos ver aqui os diferentes filtros aplicados ok e aqui temos uma solução eu vou tentar não encaixar bem para não gostar de sair temos então aqui luz amarela para quem quer dar um tom amarelo às filmagens ok depois temos o branquinho que é provavelmente o meu favorito eu gosto muito de luzes frias não gosto muito de quentes amarelos gosto mais de branquinho mesmo cá para casa se possível gosto de usar branco e cá está a intensidade tem-se um tom quase que azulado mais ou menos de intensidade e alô luz a câmera a adaptar-se e depois ainda temos um que eu não consigo perceber bem a diferença um é mais para o azul exato e este é capaz de ser então mais branquinho e cá está e vamos ligar reparem apontado para mim se fosse o caso claro que com uma certa distância vou desligar os softbox ok e podemos regular a intensidade e reparem malta para eliminar a cara que é aquilo que se pretende muitas vezes quando estamos a fazer blogs obviamente que não há nenhum sistema que funcione com uma luz apenas mas com luz ambiente geral temos então este foco neste momento praticamente às escuras nos escritórios sem softbox e portanto obviamente que só se vê a minha cara mas é o objetivo ver a minha cara vê-se perfeitamente estou a ver está iluminado é exatamente aquilo que pretende a câmera num ambiente obviamente de iluminação normal vocês têm este focado para ficarem então mais definido ok e não é nada mal não senhora podem ver aqui a luzinha e não é uma luz vá lá é preciso alguma adaptação que é muito brilho eu sou muito sensível à luz mas não é uma luz que fere os olhos consigo estar com os olhos perfeitamente abertos a falar com vocês não é algo que esteja aqui tipo e estou com isto basicamente a três dedos da minha cara isto obviamente tem que estar um bocadinho mais afastado para estarmos enquadrados na câmera e malta é este o testinho da luz vou passar agora outra vez a palavra ao Rui do passado para vos dar as palavras finais deste vídeo espero que vocês tenham gostado desta iluminação ok bem diferente do habitual e bora Rui até já mas ficaram com uma ideia deste produto vá lá wall in one estou muito curioso se calhar de tudo o que eu tenho mais curiosidade é perceber a iluminação porque reparem quando a gente vai para um local onde neste caso eu tenho as minhas softboxes ligadas e por isso é que eu tenho esta imagem com uma iluminação como eu quero mas quando vamos quando simmos fora do nosso ambiente fora do nosso setup obviamente que não conseguimos nem sempre controlar ou não nos dá jeito de levar luzes atrás e cá está câmera microfone shock mount pop filter ok shock mount pop filter braço para segurar o microfone câmera centro e pé para segurar a câmera está tudo incluído num só ainda por cima faz hub para outras outras coisas que vocês queiram ligar o USB podem utilizar também esta esta solução como hub cá está ainda por cima 3.0 USB Type-C que são as ligações mais rápidas atualmente e pronto pegar nesta camerazinha com o portátil ir para algum lugar fazer portanto um podcast ter uma conversa com alguém é muito interessante vocês podem visitar o site oficial procurem Marantz Tower e vocês encontram rapidamente eles prometem Full HD webcam com pressão H264 que é aquilo que a gente utiliza basicamente nos nossos vídeos um microfone com condensador 48kHz a 16 bit com um pop filter tem o tal LED de luz Daylight Balance with Cool Warm and Diffusion Filter acessórios cá estão os tais acessórios os tais filtros para vocês meterem eu não estive a forçar aquele para não forçar para ver como é que se vira mesmo portanto baixa a latência através do USB Type-C tem jack para headphone e interno USB Hub é exatamente isto que eu vos disse a única coisa que eu aqui estou a estranhar se calhar um bocadinho e tenho que verificar é se ele levanta mais um bocadinho que vocês quando metem isto na secretária para meterem à vossa altura como querem não há provavelmente muita flexibilidade em termos de altura haverá para a câmera talvez levantar um bocadinho sim já esteve aqui a mexer já vi que dá para deixa-me aqui mexer na câmera para cima e para baixo ok dá portanto para vocês mas não levanta o braço ou pelo menos parece-me a mim que não estica bom também não é intenção se ele esticar muito também começa a abandonar por todo lado e não é objetivo ele parece-me ser robusto a base é pesada não sei se será pesada ou suficiente lá está para andarmos com o braço ele parece-me ser mas não é uma solução para andarmos como usamos aqui o nosso braço do microfone do nosso setup é uma solução para estar então com o portátil e isso parece-me bastante porreiro malta digam nos comentários se já conheciam esta solução se ficaram curiosos eu vou obviamente pedir o transformador não estava à espera que ele não estivesse pronto pelo menos para ligar a luz era fixe para vos mostrar mas pronto eu fiquei muito curioso já matei a minha curiosidade digamos assim agora quero experimentar quando tiver o transformador mas digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado por assistirem deixem aqui um like para apoiar este vídeo eu não vos trago muita coisa de ardo poderia vos trazer mais mas isso depende também dos vossos comentários eu posso pedir estas coisas muitas vezes para aqui mas não sei se será do vosso agrado mas pronto isto como tem tudo a ver aqui com o canal pareceu-me bem mostrar então esta solução mas digam nos comentários se ainda não és subscritor do canal subscreve porque há muitos vídeos que vêm a caminho muitas análises muitas coisas novas para o canal ok pessoal obrigado mais uma vez e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri